Vê se eu passo o batidão, fui e falei esse nome, mas eu acho que me complicou Irmão, a gente tá esperando desde cedo chegar um pacote no aeroporto Que veio a mandado da ordem, entendeu? Isso é fechamento da ordem ou não é? Você pode falar quem é a ordem? A ordem é o que manda na porra toda, entendeu? É o domínio da porra toda Vem pra fazer merda com nós, entendeu? Então sou eu mesmo, caralho, o pacote aqui É eu Já vou passar a visão que ele tava falando aí de um tal de Coringa, de um tal de Conor, entendeu? Que ele veio a mando dele aí, ó Não Eu escutei esse nome lá, eu falei, pô, vou falar esse nome Você tá falando que eu tô mentindo, pô Não, não, não tô falando que eu tô mentindo Você falou comigo, entendeu? Que o seu chefe era o Conor, você falou isso Tá tirando, caralho Tá tirando, caralho